Como servo quebrama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturba em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, me lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama a outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, direi adeus à minha rocha, Por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, Onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus.